Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre novidade. Serasa, conheça o LOC em um LOC. Função que bloqueia o score para consultas. Bloquear o score para consultas. Vale a pena? O que acontece se eu manter bloqueado esta função? O que acontece com o meu score e com o relacionamento de mercado? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi Leandro, estou passando aqui para agradecer imensamente pelo mimo que você me mandou, referente ao sorteio que você lançou aqui no seu Instagram. E olha aqui, meu cartão Alta Renda com a foto do Leandro Vieira. Muito obrigada, querido. Beijo. Gente, o Serasa Premium traz uma função para os clientes, ou seja, uma nova função, um novo produto, podemos dizer assim, para os clientes que têm o Serasa Premium. Serasa Premium é um produto, um radar, onde a Serasa notifica os seus usuários quando é consultado. Quando são consultados, quando acontece alguma interferência no seu CPF, ou seja, mexeu com o score, o Serasa te avisa. Mexeu com o positivo, o Serasa te avisa. Tentaram fazer compra, cadastro, aberturas, crédito em seu CPF, o Serasa Premium te avisa. E agora, essa nova função, que é a função bloqueio e desbloqueio de consultas de score do Serasa. Vamos à nota, então. A Serasa Premium traz uma novidade que vai dar mais controle à sua vida financeira. O look em um look. Essa funcionalidade bloqueia e desbloqueia seu Serasa Score para consultas. A vantagem do bloqueio é que, caso você não esteja procurando crédito e nem contratando um serviço, seu Score não será exibido às empresas que consultarem seu CPF. A empresa que consultar seu CPF após ativar a funcionalidade, será informada desse bloqueio, indicando que você não procura crédito no momento. Em seu relatório, no Serasa Premium e no site, você receberá a notificação dessa consulta e de que o Score não foi exibido. Importante, a consulta ao Score bloqueado não impactará na pontuação. Você poderá bloquear o lock ou desbloquear o unlock, seu Score, a qualquer momento, mas a ação terá impacto apenas nas consultas posteriores ao bloqueio ou desbloqueio. Caso o bloqueio tenha sido processado e algumas empresas consultaram o seu CPF, você receberá uma notificação. Bem, é muito simples acessar essa funcionalidade. Veja, ao acessar o seu lock ou unlock, acesse o site ou aplicativo do Serasa e faça o login com o seu CPF e senha. Entrar na Serasa ou lá identifique-se para acessar sua conta no Serasa. Digite o CPF, em seguida a sua senha, tá certo? Clique em meu CPF e agora clique em acessar o unlock. E aí você vai ter ali a possibilidade de ver meu CPF, tá vendo? Logo acima, meu CPF. Clicando em meu CPF, você vai ver lá, novidade, lock ou unlock, tá vendo? Novidade. Pronto. Arraste o botão conforme a ação desejada para a direita, bloqueio, e para a esquerda, desbloqueio. Em até 15 minutos, a solicitação será atendida, tá certo? E aí tem as informações, tá? Você também pode acessar o lock ou unlock no site da Serasa Premium. Para isso, acesse o site e faça o login com o seu CPF, e depois vá em meus dados e clique em saiba mais, tá bom? Olha lá, saiba mais, tem lá a opção bloqueio e consultas, tá certo? Bem, vamos ver o que o Serasa diz referente a isso. O desbloqueio não vai retroagir para as consultas anteriores, ou seja, se você bloqueou o score e uma consulta foi feita enquanto o bloqueio estava ativo, não é possível desbloqueio para essa consulta já feita. A empresa deverá realizar nova consulta para ver o score desbloqueado, ok? Se você estiver em busca de crédito ou outros serviços, orientamos a manter o score desbloqueado. Isso porque a consulta ao score é uma etapa muito importante na jornada do crédito e o bloqueio pode atrapalhar seus planos de conseguir empréstimos ou cartão de crédito. O bloqueio do score é apenas para consultas. Você continuará acessando sua pontuação, que também seguirá sendo atualizado normalmente. Nada muda em relação ao cálculo. Além disso, o Serasa Premium vai continuar monitorando e alertando sobre variações no seu score. Bem, gente, eu vou mostrar agora o meu aplicativo para vocês do Serasa, tá? Então eu vou clicar aqui, tá ok? No meu aplicativo, na aba conforme eu expliquei para vocês. Você vai clicar então na página principal, você vai encontrar aí seu score, o meu aumento para 471. Em seguida eu vou clicar em meu CPF, tá certo? Em meu CPF eu vou encontrar então monitoramento de CPF, seu plano Premium, tá? Do Serasa. E aí bloqueio e desbloqueio do Serasa para score e consultas, tá? E você está vendo que o meu lock and lock está desbloqueado, tá ok? E eu não tenho interesse em manter desbloqueado. Então eu vou deixar o meu desbloqueado mesmo, porque eu faço consultas diariamente para poder fazer vídeos para vocês e eu preciso que os créditos estejam analisados pelo meu CPF, tá certo? E aí você está vendo lá, lock and lock, eu vou clicar então nele, tá certo? E vou ter a possibilidade de manter o bloqueado. Então eu vou clicar em bloqueado, e aí ele vai falar para mim o seguinte, as empresas não conseguem visualizar o seu Serasa Score. Pode ajudar a prevenir fraudes como solicitação de crédito em seu nome. Pode ser mais difícil buscar receber ofertas de crédito. É possível deixar bloqueado por quanto tempo você quiser, tá certo? Então o meu está bloqueado. Caso eu queira desbloquear, então eu vou vir aqui novamente, então você vai ver, eu vou voltar para a tela principal e eu vou desbloquear. Arrastei e aparece bloqueios solicitados, tá vendo aí? Bloqueios solicitados. Agora eu vou clicar de novo, tá vendo lá? Bloqueado. E agora eu vou pedir para desbloquear, tá certo? Cliquei nele, agora eu vou arrastar de volta e vou desbloquear. Desbloqueio realizado. E o Serasa, ele atualiza para você, informando se você está bloqueado ou desbloqueado. E aí no caso, chegou para mim aqui assim. Duas mensagens. Primeiro, você desbloqueou e você bloqueou, tá? Então tem duas funções aqui do Serasa, informando. E aí, você está vendo agora que estou desbloqueado. Demora alguns segundinhos para acontecer isso. Esta é a nova funcionalidade do Serasa no seu aplicativo Serasa Premium. Bem, Leandro, eu não tenho esse aplicativo do Serasa Premium. Você acha interessante eu fazer o Serasa Premium para poder ter essa funcionalidade no meu aplicativo? Não. Não acho interessante. Vou dizer por quê. Essa função, ela só é válida para aquelas pessoas, logicamente, que não têm interesse em hipótese alguma de receber crédito, consultas em seu CPF, uma vez que não estão buscando por crédito, tá certo? Então, se você não busca por crédito, se você não é uma pessoa ativa no mercado financeiro através de crédito, cartões, financiamentos, entre outros, ok, você teria que pagar o Serasa Premium, assinar o Serasa Premium, tá? E ter essa funcionalidade ativa no seu aplicativo do Serasa ou do site. Bem, eu sou uma pessoa ativa, estou sempre buscando por crédito, estou sempre buscando por novos cartões, renovando meus cartões, conhecendo novos produtos. Então, se você bloquear neste aplicativo, nessa função, bloqueio de score e consultas, você não será consultado pelas instituições. Ou seja, a empresa vai consultar você, porém, eles não terão acesso aos dados de score, porque eles vão falar que você não está buscando por crédito, e neste momento, você recebe do Serasa que a empresa tentou fazer a consulta, mas ela não vai mexer com o seu score, tá certo? Ou seja, se a empresa busca informações do score e você mantém bloqueado, a sua chance para ser aprovado é mínima. Eles podem negar o crédito baseado a não poder ter acesso às informações que você teve o bloqueio. Ou seja, eu não quero o crédito, então, bloqueio o aplicativo, então, não terá crédito também. Eles podem fazer essa análise sobre você, tá? Então, o ideal é o quê? Você está buscando por crédito, você é uma pessoa ativa no mercado financeiro, está sempre querendo saber das novidades e tal, pode acontecer as consultas, tá? Então, vai pedir um empréstimo, financiamento, cartões, tem que deixar desativado. Não está buscando por nada, não quero ser consultado, não estou buscando por crédito, você já tem o Serasa Premium, mantenha bloqueado. Lembre-se das causas que eu li para vocês, os pós e contra referente a esse bloqueio, consultas do Serasa, tá certo? Então, Leandro, sobre a sua opinião, a minha opinião é manter desbloqueado para as pessoas que estão buscando por crédito. E caso você já tenha o Serasa Premium por algum motivo, pegou uma promoção, teve uma oferta, ganhou isenção desse pacote de serviços, ok, você tem as duas funções, bloqueio e desbloqueio do Serasa Score. Mas eu, Leandro, se eu tiver o Serasa Premium, eu só manteria bloqueado essa função, caso realmente eu não esteja procurando por crédito mais, já estou com a minha vida tranquila, estagnada, não quero que ninguém me consulta mais, você tem essa funcionalidade. Uma porque o Serasa não lançou isso à toa, com certeza para lançar isso, com certeza chove de reclamações. Ah, consultaram, eu não autorizei e tal. Então, para essas pessoas que falam que não autorizou, que não quis que consultasse, chegou a sua vez. Então, você tem essa possibilidade de ter aí o bloqueio de consultas e score no seu CPF. Mas lembre-se que é apenas para o Serasa Premium nesse momento. Serasa Premium aplicativo, Serasa Premium no site. Tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então? Josélia Carla, um grande abraço. Henrique Coelho, um grande abraço. Victor Matheus, um grande abraço. Sandra Regina, um grande abraço. Jesus Vieira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.